A Bahia confirmou o primeiro caso do novo coronavírus. A mulher de 34 anos mora em Feira de Santana. Ela viajou à Itália e retornou ao Brasil no último dia 25 com passagens por Milão e Roma, onde aconteceu a contaminação. A paciente encontra-se em casa com orientação de permanecer em isolamento, adotando as medidas de precaução, aliás, de contato e respiratório. O monitoramento é realizado pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia, em conjunto com a Vigilância Municipal de Feira de Santana. O Ministério da Saúde deve atualizar o número de casos confirmados ainda nesta quinta-feira. Por enquanto, são oito casos confirmados.